MÚSICA 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 Agora sei que a redenção Nunca foi uma ilusão Foi pensada em teu favor Foi uma prova de amor A luta entre o bem e o mal É o conflito de pensar E teve origens aos céus Quando o anjo quis ser Deus Com seus encantos atraiu E a lei de Deus modificou Mas o conflito termina Pois vive e vive o brataçou Graças ao plano ideal Terra em vida eternal Junto a Cristo, meu Senhor Agora sei que a redenção Nunca foi uma ilusão Foi pensada em teu favor Foi uma prova de amor Graças ao plano ideal Terra em vida eternal Junto a Cristo, meu Senhor Agora sei que a redenção Nunca foi uma ilusão Foi pensada em teu favor Graças ao plano ideal Graças ao plano ideal Terra em vida eternal Terra em vida eternal Junto a Cristo, meu Senhor Agora sei que a redenção Nunca foi uma ilusão Nunca foi uma ilusão Foi pensada em teu favor Foi uma prova de amor Nunca foi uma ilusão A agony ou true Juliana foi uma ilusão Nunca foi uma ilusão Saia a obter A cornicea Segura Egg ? Laura opening Euerstra Enquad